De novo. Olha aqui pro titi, ó. Fala junto com o titi, ó, Elis. Paralelepipidum. Paralelepipidum. Aqui, ó. Paralelepipidum. Agora é a vez do titi, vai. Fala, titi. Senta no piniquinho e fala, vamos ver. Vai, senta no piniquinho e fala, Paralelepipidum. Fala. Como é que é? Paralelepipidum. Senta aqui no piniquinho e fala. Olha lá pro vovô. Paralelepipidum. 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 Agora é vez do Titi